e quer descobrir quanto ganha um youtuber vou te dizer e aí pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem no nosso canal hoje vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal do Thiago Dionísio esse canal que foi criado em julho de 2013 já ultrapassa a marca de 500 milhões de visualizações no canal do YouTube tem 1 milhão 680 mil inscritos e nos últimos 30 dias o canal ganhou 10 mil novos inscritos então se você não conhece ainda o canal dele né se inscreva lá dê essa força e ajuda o canal dele a crescer ainda mais beleza agora vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal que segundo o site social Breast o canal ganha entre 640 dólares a 10 mil e 200 dólares só que o cálculo da esquerda ganha pelo RPM a 25 centavos e o cálculo da direita é pelo RPM a 4 dólares mas não creio que ganha tão pouco quanto 25 centavos de RPM e nem tanto quanto 4 dólares de RPM para quem não sabe o que RPM vou explicar mais a frente na parte da calculadora então a melhor forma de chegarmos próximo ao que provavelmente o canal ganha é vindo aqui ó na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias porque o YouTube paga por visualizações então vou jogar isso aqui lá na calculadora 2 milhões 562 mil isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias então o primeiro passo do nosso cálculo dividirmos por mil porque o YouTube paga a cada mil visualizações segundo passo multiplicamos pelo RPM que significa receita por mil que é o pagamento mínimo do YouTube que ele paga para todas as visualizações independente se você anuncia o vídeo ou não e para isso vamos usar o RPM do nosso próprio canal a gente sabe que é um valor que realmente o YouTube está pagando no momento nosso RPM diretor de 70 centavos então multiplicamos por 70 centavos que é igual 1793 dólares e 40 centavos então está aí estimativas em dólares mas queria que vocês querem descobrir quanto que daí são reais então vamos converter hoje o dólar está valendo 5,67 5 reais e 67 centavos então vamos multiplicar esse valor e chegar no resultado final lembrando que o resultado final é em valor bruto sem desconto de impostos e taxas e se está gostando dos nossos vídeos não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e ativar notificações isso nos ajuda muito beleza então vamos lá o resultado final multiplicamos por 5,67 que é igual 10.168 reais e 57 centavos então está aí estimativas de ganhos baseados nos últimos 30 dias lembrando que esse valor varia de mês a mês de acordo com as visualizações do canal diz aí pra gente achou que era mais achou que era menos e se quer que eu faça um vídeo do seu YouTube preferido deixe nos comentários e até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí